Música Olá malta, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui de Clássico Clássicos, lembram-se? Aliens Aliens 1986 Malta, 1986 mas tem ali em 1986 Tudo o que vocês precisam saber está na descrição do vídeo Há qualquer coisa que eu vos peço, que like maravilhoso, subscreve e partilhe no nosso canal E vamos ver quanto é que temos aqui no nosso município Cinquenta escudos malta, cinquenta escudos Malta, já sabem Vamos estar sempre a jogar jogos Nunca vamos repetir aqui este tipo de jogos dos Clássicos E vai depender do que eu tenho no bolso Podemos ter sorte, podemos jogar um jogo Podemos jogar um crédito, dois créditos, três créditos, quatro créditos E assim está Malta Vamos lá então Vamos jogar então Like e subscreve, ok? Bora lá Bora lá Eu acho que isto é infinito Eu acho que isto é infinito Estava simplesmente espetacular Estava simplesmente espetacular Quem é isto? Eu vou Vou Eeeeee Oi,i,i,ui,ui,ui,ui,ui,ui Tem uma boa Que cena,vaigão é difícil Só temos que ir com outras coisas Até ao próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri